E aí E aí E aí E aí Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tcheneid, vim trazer para vocês Hatcher Clank em uma outra dimensão Diretamente do Playstation 5 para vocês, esse game aqui ele é exclusivo do Playstation 5, não tem para Playstation 4 Vim trazer para vocês alguns vídeos, algumas gameplays em 4K Se você tem um monitor aí disponível para ver então as gameplays aí em 4K, você vai ver o quanto esse game é muito bonito Então chega mais, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações e passando também nos parceiros do canal Começando então O jogo parece aquelas animações em computação gráfica, bem detalhadas que a Pixar faz Eu joguei o Hatcher Clank do Play 4 e o jogo já era bem bonito, bem bacana E agora Esse novo game aqui no Playstation 5 Ele está um absurdo Parece que o traje está funcionando, alta a camuflagem Ali está a assistente, e ali está o Infobot Belo trabalho, agora saia daí e decodifique esse negócio Onde está o Infobot? A personagem então conseguiu pegar ali o Infobot, que é aquele robozinho Ela está em um traje que não tem como identificarem Identificarem o personagem Vai, 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 a nave está logo à frente Aonde você está indo? Parece que tem uma força aqui agindo Contra os habitantes da cidade O jogo está lindo, lindo, lindo Lembrando que esse Hatcher Clank Ele é exclusivo do Playstation 5 Olha os detalhes da personagem Uma Lombax Parece que eu estou assistindo uma animação Mas não é, é o jogo em si, é o gráfico do jogo Estou jogando em modo fidelidade gráfica 4K Com ray tracing e tudo mais Densidade de coisas na tela Efeitos, partículas Só que a 30 quadros por segundo Olha o Hatcher Olha só os pelos A gente não faz nada heróico há anos Dá para ver todos os pelos A gente ultrapassado Do personagem Bem detalhado No Clank Apenas sorrir e acenar Beleza O jogo está lindão mesmo Uma grande salva de palmas Para os astros do desfile Capitão 4K Capitão 4K É o Deverde aí Começando o game então Olha só o visual do jogo Se vocês estiverem vendo em 4K Tá Incrível Não vejo esses caras há séculos É Minha nossa Olha Veio bastante gente Mesmo depois de todos esses anos É Muito legal Vamos lá então Pois é Olha isso Minha nossa Eu estou jogando a 30 quadros Para Usar o máximo Jogar o máximo De qualidade em gráficos Para vocês Ray tracing O ray tracing É Uma função De luz E sombras E também reflexos Em tempo Em tempo real Reflexos em superfícies Como vocês podem ver O reflexo Lá do Do hatch Ali Na parte De metal Se eu desativar O ray tracing Não vai ter esse reflexo Reflexo em tempo real Dele Olha 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 Lindão Game Ele precisa contar isso Para a galáxia inteira Opa Com presente Por quê? Eu acho Esses jogos Desse estilo Bem divertidos Depois de você Sofrer um pouco Em outros games É bom É bom Sempre jogar Esse estilo Aqui Para Se divertir Bastante Pegar bastante Aqui Os parafusos Os parafusos São O nosso dinheiro Para conseguir Comprar armas Munição Enquanto Capão Quark Está contando A história Vamos Avançando Nesse início Que praticamente É um tutorial Aqui X e quadrado Para dar um Um ataque De cima Para baixo Vamos lá L2 e quadrado Para jogar A nossa arma A nossa chave Eu gosto Esse tipo De jogo Aqui Porque ele É bem divertido Vamos pegar A nossa primeira arma Um L2 Mira E no quadrado Atira Destruir Os caixotes De armas Para restabelecer E abastecer A munição Estamos sem munição Beleza Agora sim Vamos lá Com o controle Do Ausense Do Playstation 5 Quando você Atira Com a arma Você sente Um Um O gatilho R2 Mais Duro Para você Pressionar Né É muito legal E a vibração Também Do controle É diferente O controle Do Ausense É muito bacana Porque ele Traz essas funções É Aqui ó Vamos atirar Vamos jogar A chave Traz essas funções Que te deixam Mais imersivo Nos games Acho que é isso Não tem mais nada Aqui Pegar só Os parafusos Deixa eu dar uma Olhadinha aqui Para trás Não tem nada Cara Que jogo Mais bonito Parece que eu estou Jogando uma Uma animação De computação Gráfica Aqui é para Coletar energia Valentão Saradão Vamos lá Ratchet Eu acho que isso Não faz parte Do show É Não faz mesmo Mas O público Está achando Que é tudo Uma encenação Nossa cabeça Está a prêmio Opa Ah Essas partes Essas partes É muito da hora Rápido Temos que ir Até a frente Da rota Do desfile Vamos lá Aqui Por enquanto É tudo Um tutorial Magnebotas Magnebotas Botas Magne Opa L2 E Mova Para mirar Beleza Vamos lá As Magnebotas Elas São Botas Magnéticas Que Te prendem Em paredes E tal Vamos lá Olha só O Dr. Nefarius Vamos lá Vamos por cima Do balão Assim Eita Que massa Show de Boela Show de Boela Eita Olha só Cheio de Chihuahua Aqui Pinchers Pitbull Também Hahaha Dá uma investigada Para cá Se tem alguma coisa Mais Não é nada Não Deixa eu destruir Isso no pariu Chegar mais Parafusos Vamos lá Olha só Ae Nossos heróis Derrubaram o inimigo Energia Vai andar na prancha Na luna da morte Não tem mais nada Vamos lá Na prancha Andou na prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Só quer o Lombux Lombux é a raça do Hatcher O personagem que a gente está jogando A gente está controlando Municione Ah Tem uma novezinha aqui Quando você usa bastante Uma arma Ela sobe de nível Deixando assim O tiro mais potente Onde que foi parar a nave Lá na frente E aí Já era Acho que sobrou só nada agora Não Tem mais Aí na frente Tá quase lá Em outros vídeos Eu vou mostrar pra vocês O game em 60 quadros por segundo Com Ray Tracing Mas Diminui um pouco a resolução E densidades na tela A iluminação também ajustada Mas jogar em 30 espécies Esse jogo aqui É show de bola também No máximo de qualidade gráfica Fica top Beleza Beleza Vamos lá Eu tinha preparado um discurso Mas levando em conta Que nosso evento está sob ataque Vou direto ao ponto Ratchet Não sei onde eu estaria sem você Você é meu melhor amigo Olha só o gráfico E ainda sacrificou tanto barato O jogo está muito bonito Eu consertei o dimensionador Agora você pode viajar pelas dimensões E encontrar sua família Hum, que massa Olha Ah, cara Eu O dimensionador Cria a portagem Para outras dimensões Mas Olha só o que aparece Mas que bela surpresa Doutor Nefarius É um dos vilões Do Ratchet Era para os meus valentões Teria aniquilado vocês Oito minutos atrás O que você quer Nefarius Que isso O dimensionador O bacana desse game aqui É que você vai transitar Entre as dimensões Mas não vai ter load nenhum Isso é muito da hora Será que ninguém mais imprime O manual de instruções Ha, ha, ha Ela ficou nos balões ali Tá quase escapando o gancho Bora lá Precisamos tirar o dimensionador Das mãos do doutor Nefarius Pular para outra corda Seja qual for o plano dele Boa coisa não é Vamos lá Ah, muito top Cara, muito da hora E tem munição Espera Acho que os fogos do Quark Podem ser úteis Vamos detonar Vamos lá Vamos usar aí Os fogos de artifício Como Como mísseis Não vai cair Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti